E eu acho que isso que impulsiona, né? A gente vê o que a gente está fazendo, está refletindo positivamente, seja através de uma casa, seja através de algo que a gente fala, de algum exemplo que a gente dê. Eu acho que hoje em dia o ser humano tem esse papel aqui, é fundamental. A gente colaborar com a humanidade, colaborar com o nosso próximo. Aliás, vocês também têm uma ação muito bacana que eu queria que vocês falassem, que eu já estou sabendo, gente. Conta um pouquinho, que vocês também estão colaborando com uma casa no Rio de Janeiro. Como está funcionando isso? Então, o financiamento habitacional, como você sabe, são para pessoas que têm renda comprovada. E a gente entende que hoje no Brasil existem famílias que eu e o Diego, com o financiamento, a gente ainda não consegue ajudar. Então nasceu no coração o meu e dele, a gente sempre conversou muito sobre isso, a gente fala, pô, vamos ajudar essas pessoas que hoje não têm condição de pegar um financiamento. A gente falou, pô, a gente vai doar uma casa para eles. A gente estava patrocinando os times de futebol, estava gastando dinheiro. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma coisa mais real, mais impactante, que realmente ajude alguém. Aí ele falou, pô, vamos doar uma casa para alguém. Eu falei, vamos. Só que eu falei, só a gente doar, eu, você e Felipe, tirar do bolso e fazer a casa não faz sentido. Vamos chamar a galera para ajudar. O importante é você ter as pessoas ajudando também. Só a gente ajudar não faz sentido. Eu acho que quando você motiva outras pessoas a terem essa consciência que pode ajudar, que seja com um real, com dois reais, eu acho que esse senso de comunidade é muito mais importante do que como você falou, simplesmente, ah, eu estou dando tudo porque eu tenho, pronto, acabou. Mas você motiva outras pessoas também, né? E tem outra coisa, só eu, ele e o Felipe, a gente vai fazer, sei lá, uma casa a cada ano, uma casa a cada dois anos. Se tem mais gente ajudando, a gente pode fazer três, quatro, cinco, quinze. E como podem ajudar? Conta para mim. Então, a gente tem uma campanha chamada Vamos Construir o Brasil, a gente está doando essa casa, a gente, na verdade, já pagou o terreno, o terreno está pago, a gente já pegou a família, a família já fez até um vídeo da nossa websérie, o Ederson e a Vivi. Exatamente, a gente está faltando agora parte para construir essa casa. A gente está lá, minhacasafinanciada.com.br vamos construir o Brasil. Você pode ajudar com qualquer valor e a gente está angariando esse valor para poder ajudar essa família. E uma coisa que é meio maluca é que a gente fez, poxa, vai ser muito fácil. A gente vai dizer, vamos construir um Brasil, a gente tem milhares de pessoas assistindo, se cada um der 10 reais, está feito. E aí a gente começou a ver e fez, não, não é bem assim que funciona. Foi a coisa mais difícil que a gente não entendiu, né? E aí a gente já sorteou, o dia foi 7 de setembro, o dia do sorteio, não foi um concurso, na verdade, tinha que mandar vídeo e tudo mais. A gente ligou para a família, o cara desesperou, ganhou uma casa. E aí a gente se deparou com a situação que foi, a gente não levantou recursos, mas o que a gente vai fazer? Vai dizer para o cara, não, tu não vai ter tua casa? A gente diz, não, vamos tocar, vamos fazer. E à medida que a gente for fazendo, as pessoas que de fato estão comprometidas em ajudar, elas vão chegar e vão chegar ajudando. Então é assim, a gente tem esse espírito mesmo, como o Vinícius falou, a gente sempre ficava, pô, a gente está patrocinando futebol, está fazendo tanta coisa. Uma coisa que é muito importante até, porque tem gente que fala, ah, eu dou, mas eu não gosto de falar, de divulgar que eu dou. Gente, isso é tão importante a gente divulgar que doa, que faz uma boa ação. Por que não, gente? Porque a gente motiva outras pessoas quando a gente está falando e dando o exemplo. Então, a gente tem que falar o quê? Só distribuir coisas negativas por aí? Não, mostra um bom exemplo, a pessoa que você é. Não é querer mostrar que você é superior porque você está ajudando, é motivar outros que podem ajudar com menos, com mais, podem ser empresas, podem ser pessoas físicas. Então, não tenham vergonha, nem achem errado quem expõe isso. Muito pelo contrário, seria errado se estivesse fazendo mal, né? Estão todos fazendo bem, querendo melhorar o mundo, melhorar a vida de outras pessoas. Então, parabéns, parabéns mesmo. E quem puder colaborar, entra lá no site, tá? Certeza que um real vocês têm, hein? Dois reais. E eu acho que tudo que a gente dá na nossa vida, a gente recebe em troca. Muitas vezes a gente não entende, fala, ah, vou dar, vou ganhar o quê com isso? Ó, tem gente que vê lá em cima, o universo conspira a favor. Então, a gente fazendo uma boa ação, fazendo algo de bom para outra pessoa, a gente vai receber, seja hoje, amanhã, daqui uma semana, seja no nosso futuro. Então, é importante ter essa consciência, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.